Bem pessoal, agora venho a vos falar de Sónia Jesus novamente, porque foi descoberto que ela recebia dinheiro do tráfico de droga na sua conta bancária. O marido de Sónia Jesus, como sabem, foi apanhado numa rede de tráfico de droga que alegadamente liderava. Ficou-se a perceber agora, através do Correio da Manhã, que alguns clientes pagavam a droga através de MBWay para a conta da Sónia. No processo é descrito um desses exemplos, a 17 de maio, uma venda direta perto da casa do casal, em Vila Nova de Gaia. O total da mercadoria era 495 euros e o pagamento foi para a conta de Sónia de Jesus. Ainda assim, a Sónia não é erguida no processo porque a GNR diz não ter provas do seu envolvimento direto, nem caiu em nenhuma escuta, apesar de haver droga no quarto onde dorme, na mesinha de cabeceira mais precisamente. A GNR fez mais de 40 registros, vídeos e fotos. Foram ainda efetuados muitos registros entre o Vitor e o pai de Edmar. O último encontro foi a 21 de maio. Foi fotografado e filmado e, em tribunal Vitor, remeteu-se ao silêncio. Vitor Soares, alegadamente, além de vender droga na zona do Porto e na sua casa, fornecia o pai do Edmar Teixeira, outro ex-concorrente do BB2020. Amilcar Teixeira, por sua vez, vendia no seu café. Foram agora revelados também alguns códigos que usavam quando falavam ao telefone. Por exemplo, carro verde significava dinheiro e carro castanho de droga. O marido da Sónia chamava o pai do Edmar o tio de Mirandela. Tanha Laranjo referiu ainda no jornal, na hora de almoço desta segunda-feira, 6 de junho, na CMTV, que existem centenas de escutas e mais algumas centenas de vigilâncias. Ainda existem, dessas dezenas de filmagens, imagens de consumidores. As vigilâncias começaram em junho ou junho de 2021, mas a investigação começou um ano antes. É isto que eu trago para vocês. Até ao próximo vídeo, pessoal.